A terceira mulher do Roberto Carlos, que é o avô, morreu. Ih, coitado. 38 anos. Nossa. Olha o palpite da quina de São João para você. Marca aí 08-21-24-50-67. Vem chegando agora o 15, 25, 29, 54, 80. Vem chegando mais palpites para você da quina de São João. 06-25-28-31-79. Olha por aqui 10, 14, 17, 65, 76. Mais palpites. Olha o palpite da quina de São João. 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 Amém. Amém. Olha, legal o palpite chegando para você. Da Quina de São João 2020, 16, 22, 42, 44, 70. Mais palpite chegando, 19, 25, 73, 79 e 80. Chama mais palpite para nós. 12, 13, 38, 68, 69. Vem chegando mais palpite, Quina de São João 2020. 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 Quina de São João 2020.